Música A hora de você chegar na esquina lá, Gabi, vai ser segura o Damião Boa hora Então você vai ligar dois A Boobie, a Boobie A Super festa com vocês E o abraço do nosso musical também, abraço normal Vamos lá Parabéns a 90, 37 milhões, obrigado a Rede TV Colocou a unidade, colocou a unidade Valeu, bem-vindo, obrigado a receber vocês Segura o caminhão, segura o caminhão, música D, vamos lá Parabéns, parabéns, irmão Parabéns, doutor Duran, tudo certinho, doutor Segura o caminhão? O caminhão, estou segurando, ok É, Alex, por gentileza chegar até o doutor Duran Dê qual o recado que ele quer me dar aí, por favor Por favor, que é difícil eu ouvir por aqui Vem com o doutor Duran aí Qual o recado que ele quer, por favor Alguém da diretoria, vem falar comigo, hein Bora Segurou a música de Deus, segura a música Segurou Alô, Vinícius Alô, Vinícius Bora Vamos falar da queima do ar O que já buscou com a boca é o caminhão da rainha, gravatório um pouco mais devagar, ok Motoriza aí, motoriza aí o caminhão da rainha, gravatório um pouco mais devagarinho E volta aí, aí a cabeça tá certinha, ó Vamos lá Forte a música, vamos Olha aí, depois da bandeira da aba, as calveus do futuro Olha as três lindas menininhas que estão Que chique, né E o pai Vinícius, papão Tá quase correndo pelo cantador Com um litro e meio por segundo de papa Pai, parabéns, viu Vinícius Parabéns pelo trabalho que você faz Parabéns à sua esposa E parabéns por colocar essas meninas nesse caminho maravilhoso Eu sigo você pelo Instagram Eu sigo você pelo Facebook E vejo aí a dedicação dessas menininhas Olha o tamanho delas Olha a qualidade dos animais E lembrando que elas gostaram da prova do tambor Lá na aba Elas vão fazer parte da prova dos três tambores Essas meninas maravilhosas Alô, amigo Alô, amigo Alô, amigo Faltou seu cavalo ali Lembrando sempre vocês Daqui a pouquinho nós vamos estar na queima do alho Todo mundo convidado para estar junto com a gente Show nacional Matão e Matias E também Marcelo Silva e o Alisson Vimola Que estou bloqueado É muita raiva mistura Pode virar a música Pode virar a música Coloca um trem mais armado por aí, DJ Anima por aí Obrigado a Cicobi Amazônia Obrigado a Supremax Obrigado a Inviolável Nosso abraço e nosso carinho ao Banco da Amazônia Vamos ver a LLT Stories Obrigado a Cretos Estradiares e a Frigol Trabalhamos em nome de Grupo Dom Bosco Nutrição Animal TV Elas quer tirar minha roupa Quero ser o meu baileiro Pra não sair da minha boca Tá quatro por quatro uma repressão Elas querem sentar no cavalo e no peão É do chapéu que elas gostam É do que elas pira Pira, pira Pira, pira Gostam que dá roça Gostam que elas impira Pira, pira Pira, pira Gostam que elas gostam Pira, pira Pira, pira 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 Gostam que dá roça Pira 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 Tô rasgadão, ele tá rasgado mesmo A gente tá meia, tá meia, tá meia, tá meia Tá trisando em ovo, hein? Tem gente lá no Portugal assistindo É Tem gente lá no Portugal E ainda não tem gente lá no Portugal A gente não quer ter que dar uma coisa Diga até hoje Não tem gente lá no Portugal Não tem gente lá no Portugal Não tem gente lá no Portugal E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E é bom que a gente vem para o outro mundo, né? Olha o cara passando lata aí, ó Bom dia, bom dia, bom dia, sábado Nós estamos aqui na live ao vivo, sábado, às 11h23 da manhã Flash de incêndio oficial, dia da noite, é toda dormida aqui Tá tendo fecadinho nos carros, os carros tá aqui, ó Tá tendo fecadinho, tá tendo fecadinho, tá tendo fecadinho nos carros Tá tendo fecadinho, tá tendo fecadinho, tá tendo fecadinho Clica aqui, dá uma notícia dele, comenta, compartilha Vem pra nossa live, Flash de incêndio oficial Família da roloira, vem pra cá, vem E fazer parte dessa família maravilhosa Se você não tem família, a família da roloira é a melhor de todas aqui do país Vem pra cá, crescer junto, fazer amizade Beijo Aqui é assim, minha gente É fazendo vídeo, é fazendo live, é fazendo pecado Eu tô junto, fiz curado E aí, Luiz Castro, fala de honra de Deus Bom dia, a festa tá boa aí Tem alguém que me fala Tudo bem, hein, meu Deus O crime é, o crime que me fala Olha só, Karajó É o que é moço, ela gosta de tomar, é? Só por Deus, só por Deus Bora que bora Filha da Loura Filha da Loura, eu vou chegar Obrigada Não, obrigada De acabar pra gente mandar musiquinha aqui E com sonhão Filha da Loura Filha da Loura Filha da Loura As melhores Eita, becalada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.